Quero café! Quero café! Fala galera do canal Games Imperdíveis, tudo beleza com vocês pessoal? Aqui nós estamos galera para mais uma gameplay aí de GTA San Andreas aí por canal pessoal, isso mesmo. Eu quero agradecer a todos aí por estarem assistindo o meu vídeo, quero mandar um salve para todos os meus parceiros aí que estão acompanhando, os meus inscritos, amigos do canal. E agradecer também pessoal pelo feedback aí do meu último vídeo de Need for Speed, que bateu a meta né cara, bateu a meta aí de 140 views até, ultrapassou a meta de 140 views. Então aqui estamos para postar o vídeo GTA San Andreas, para continuar a série aí. E a série galera é a série de execução dos marginais, é isso aí. Esse é o segundo vídeo e sem mais delongas vamos lá para o jogo galera. Lembrando pessoal que aí a trapaça foi ativada, é a segunda pack tá, a primeira a gente usou no último gameplay de GTA San Andreas. Agora a gente vai usar o pack de armas número 2 e tamo junto galera, vamo lá. Daqui a pouco tomar um cafezinho aí, mas antes de tomar um cafezinho, vamo dar uma gravada aí né. Quero café! Já comecei bem velho, eu comecei aqui batendo aqui. Galerinha, eu vou aqui na frente pegar um carro. Beleza galera, estamos aí para pegar um carro, vou pegar logo aquele ali porque... Eu vou sempre fazer esse esquema galera, para poder até jogar mais tá pessoal. Vou estar sempre fazendo isso tá, nas gameplays de GTA San Andreas. Que é pegar o carro. Oh caramba velho, nem vi o carro mano. O cara ia ficar bravão. É pegar o carro galera, e ir para esse lugar aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu não sei se vocês já sabem pessoal, mas aqui galera, aqui temos uma armadura né. O carro já está quebrado mesmo. E aqui galera, aqui tem uma armadura, para quem não sabe, é aqui que fica a armadura lá. Beleza galera, agora a gente pode pegar esses bandidos aí hein. Vamo pegar esses de marginais aí. Traficantes de pamonha, vamo lá pegar eles. Sem dó nem piedade hein galera. Bandido bom é bandido morto, vamo ver aqui. Ali já tem dois ali galera, vamo pegar eles ó. Caraca, essa arma dá um estrago de um nato velho. Começa a treta hein galera. Caraca, o maluco atropelou a polícia ali velho. Caraca, sempre a polícia vai estragar. Caraca, o cara ficou bravão galera, olha lá. Sabe que eu bati no carrinho dele, ficou tudo nervosinho. Olha o corpo, ah não, ah não, ah não, ah, fui capturado galera. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Beleza pessoal, tive que voltar então aí tudo de novo galera, porque fomos capturados né. Não fale cara, o cara, o cara me atrapalhou aquele carro cara. Nossa velho. Vamo lá galera, então já que vocês sabem que eu vou ter que ir lá pegar o... Eu vou ter que ir lá pegar... Pegar esse carro aqui ó. Vocês sabem que eu vou ter que ir lá pegar o escudo né, a armadura. Então, quando eu conseguir pegar galera, a gente volta, beleza? Então até depois hein. Beleza pessoal, então voltamos aí então aí, conseguimos pegar a armadura de novo. E dessa vez o carro não bateu em nada né. Só deu uma raspada ali no meio fio ali, que é normal. Mentira! O certo é o carro não amassar né. Ele já passou um bandido ali. E aquele ali com certeza é um galera, vamo pegar aí um. Eu tenho polícia ali cara, pra atrapalhar, sempre assim véi. É da frente irmão meu. Não. Estão desarmados galera. Tem policial aqui, então eu não vou fazer nada não. Vamo mais pra frente. Chegou ali zero. O policial foi na casa do maluco ali galera. Vamo pegar ele pra polícia, vamo? Vamo pegar ele. A polícia não pega ninguém cara. Vamo tentar acercar ele aqui ó. Caraca, a polícia não faz nada irmão. Vamo pegar ele lá galera, vamo lá. Caraca, o maluco ficou doido aí. Olha lá, ele não faz nada por isso aí cara. Olha lá galera. Só fica batendo um carro do cara, o cara tá nervosinho. Você tá maluco velho? Você tá maluco? Corre mano. Ele é mal e cruel. E aí galera, vamo pegar aquele carinha lá ó. Fugiu. Caramba mano, como é que a polícia não pega esse maluco? Como é que ele não morreu velho? Vai falecer agora. Fica na faquinha. Ih pera. Morreu não velho. Caraca velho, não morreu galera. Tá aqui esse misericórdia. Cadê galera, cadê a faquinha? Pega ele velho. Você vai fugir não mano. Traficando de maconha. Caraca, tô cego mano. Errou. Não é você não o pedestre. Ué, pra onde o cara vai? Não vai pra outro lugar não velho. Não vai fugir não mano. Olha lá galera, viu? Ganhei respeito aí pra matar um... Pô, mas foi sem querer cara. Isso aqui, ele passou na minha frente vagabundo. Foi sem querer querendo. Ih caraca, fumou. Foi apagar o fogo, eu acabei pegando fogo em mim também velho. Regaça velho. Vamos lá galera, vamos continuar aqui. Pegamos o bandido lá né, que roubou lá. Ó, aqui tem polícia cara. Aí galera, tem uma carinha aqui ó. Vamos tentar parar ele e dar umas bocadas nele velho. Só vamos deixar a polícia passar galera. Não quero treta cara. Caraca, a polícia doidou. Vem galera, vamos pegar ele de fininho ali. Eles vão parar aqui em algum lugar. Eu vou jogar logo a... Eita lasqueira. Caraca. Porra negada. Galera, quase que deu ruim aqui galera. Achei vai dar pra escapar né. Por isso ele erra do homem. Regaça né galera. Vocês viram ali o personagem caiu no céu velho. Deu um bug aí. Bem estranho. Olha lá velho. O maluco caindo do nada. Vocês viram né. Então vamos dizer que esse aqui é um bug né, do jogo. Olha lá velho. Você é louco. Ah é galera, agora vai começar a treta hein. Nossa velho. Vai embora amor. Você quer salvar bandido pô. Começou a treta aqui galera. Morreu geral. Você não pode atacar a bomba. Vem caraca. Nem vi o maluco velho. Geral morreu aqui cara. O carro acabou me ajudando aqui. O carro acabou me ajudando aqui. O carro acabou me ajudando aqui. Vai vir o copo de bombeiro. Quer ver galera. Regaça né. Olha o bug que deu galera. O bug que deu. O bug que deu. Regaça né. Caramba. Cadê a porícia desse lugar velho. Não sei. Caramba. O maluco ali cai numa linha galera. E a polícia. A ambulância burro alga lá. Chegou, sério Ambulância bubom, galera Caraca, o cara morreu, cara Nossa, velho Todo mundo morreu E é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado ainda da gameplay Pessoal, a gente perdeu aí todas as armas aí Mas eu conto aí com a opinião de vocês, galera O que vocês acharam aí do pack 2 Se o pack 2 de armas é melhor do que o 1 O que vocês acharam, galera Dessa segunda modalidade aí de armas, né E o que você achou da gameplay, galera Como é que foi a gameplay, então, aí Executando os marginais, galera Os traficantes de pamonha Mas é isso aí Tamo junto, espero que vocês tenham gostado aí, galera, do vídeo Deixa aquele gostei, galera Deixa aquele like aí no vídeo Pra apoiar a série no canal E comenta aí, tá Deixe seu comentário humilde aí E tamo junto, galera Então até o próximo vídeo Até a próxima gameplay Se é novo no canal, se inscreve Pra não perder as novidades Então até o próximo vídeo Valeu Falou, galera Falou, galera Tchau.